ó se eu tô com esse óculos aqui vai dar merda em então vamos nessa e na tv vamos vender a tv velha que a gente pegou e chegamos aqui já é migão vou vender vende tudo como é que eu faço peraí olha o ferro velho amanhã no ferro velho e eu viajei em beleza espera aí tá ó se que lugar novo em eu nunca vi aqui opa aqui e aí amigão mano cara tá difícil em essa tv que também dando trabalho calma aí a não mano acho que na internet nossa tô viajando em eu acho que aqui ó tem que anunciar na olx aqui ó tá vendo no mole a tv antiga vender aí vendemos e ele falou alguma coisa que eu não vi aqui verifique o site de bandidos caramba tem site de bandido mano cara que tá muito evoluído vamos ver bandido de aluguel ok agora volte a 110 e quebra alguns pratos com o pé de cabra mano que sacanagem aí está se ele mandou a gente faz tá vamos lá na casa 110 a gente vai quebrar tudo lá eu acho que não tinha necessidade disso tá dinheiro não tem muita coisa lá tá uma coisa que eu não posso fazer agora que eu fiz aquela última vez foi é deixar o carro na rua vou deixar o carro aqui já bem escondido a gente vai vir aqui ó não é 109 não 110 meu deus me viram relatando a polícia não calma calma muita calma nessa hora a 110 é aqui ó eu vou esconder vou esconder vamos esperar a polícia embora olha só o policial saiu como assim como ele me achou mano você está errado em x9 na área eu não gosto disso não em calma eu vou fazer certo agora eu já pulei na casa errada já comecei muito errado tá como que eu entro nessa casa aqui já começou difícil em só por aqui ó aqui a 111 passa aqui ó tá vazia a casa podia fazer uma limpa aqui também aproveitar que eu tô aqui já que tá bem fechado em 110 aqui em não tem ninguém ali fora nem pode chamar a polícia então vamos aqui ó invadindo tudo mano pra que quebrar esse negócio eu vou pegar o bule tá vou fazer a limpa aqui primeiro né tô aqui já já quebreu que eu tinha quebrar então vamos roubar tá aprenda o lockpick mas como que eu faço tem algum menu de habilidade ou habilidade aqui ó lockpick vamos aprender beleza vão vazar daqui pegar meu carrinho como é que eu subo aqui como é que eu saio daqui morador tem morador tem morador meu deus a casa tava vazia antes mano como que eu vou sair daqui meu deus do céu agora ferrou tá vou passar aqui chavadinho será que ela tá aqui fora não tá não tá chegou morador nessa casa aqui também não chegou não tá será que tem como sair aqui a mas aqui ó o país sim tá vamos embora nossa sim formal formal cadê peraí qual site mesmo tá eu vou comprar o simples a não tem que ter o level 2 tem mais coisa para comprar mas acho que vou juntar beleza vamos treinar ali eu quero ficar especialista nisso hein tá como que eu faço é ó tô bom nisso tá agora ó a gente vai observar vá para a vista verde de 111 por volta das sete e marca o morador então eu vou dormir tá vamos lá tá beleza olha só carro que tá um pouco sei lá chamando atenção né também estranho esse carro parado no meio do mato aqui eu vou subir aqui ó tem uma mulher também não tem cadê ela acho que ela tá fora da casa né será que vai sair agora tá vamos esperar né eita é moça bom dia é morador ali também não né não o cara não sai de casa tá vindo mais uma pessoa aqui o tempo tá bonito eita a moça desconfiou da gente não sei porquê mano cara não sai da casa a tem como dormir como é que eu faço para dormir tá mas onde tem estacionamento aqui aqui ó vou dormir até cinco horas eu acho que já saiu em não tem ninguém em casa a gente vai chegar aqui ó já feche a porta eu fui ouvido quem me ouviu o cara tá em casa ainda o cara tá em casa mano como assim mano eu vou voltar depois eu vou dormir eu vou dormir e tá vindo cara pera atravessa cara deu muito errado isso eu vou dormir mais um pouco ele vai dar um rolé com certeza eu vou poder invadir lá calma mano a mulher tá em casa tá todo mundo em casa ninguém sai nessa casa pelo amor de deus sete horas da manhã é um horário bom deve ter ninguém não meu deus ele tá ali ainda meio-dia meio-dia desse horário ideal oxi polícia mas eu não roubei nada que eu fiz ufa tá vamos esperar a poeira baixar a gente volta lá que o pessoal não tá saindo de casa não sei o que tá acontecendo ali tá beleza em a poeira baixou eu já posso tentar alguma coisa né não sei se vai dar certo agora que é isso não colocar uma câmera nem tenho câmera a tem um cara me vendo eu sou suspeito não sei porquê não fiz nada ó agora não tem ninguém em casa não hein não é possível que eu fiz isso tá então pelo jeito ele sai lá pra uma e pouca então vou voltar aqui nesse horário tá eu vou comprar bastante pra não dar merda aí beleza hein tá tem um cara passando ali tá andando de boa vou passar aqui também ó acho que deve ter ninguém em casa ainda não hein não demorei muito ó não tem ninguém não hein agora vai aí beleza peguei vou pegar panela tem que pegar o gás não ai essa tv hein ai tem gente vindo será que morador por favor não meu deus a moradora eu vou esconder de novo cara que azar que eu dei vai essa casa aqui é bonita hein vou invadir aqui ainda vou pegar meu carro e vou embora vamos embora que deu muita merda hoje F muito mal tá vamos enviar a caixa cadê a caixa aqui ó vendemos a caixa mano olha só pote vamos vender tudo tá vamos nessa vamos nessa